Música A maré, a maré, me leva ao céu A jangada me leva a todo lugar Eu não sei onde eu vou, na bondada do mal amaré A maré, a maré, me leva ao céu A maré, a maré, me leva ao céu A maré, a maré, me leva ao céu A maré, a maré, me leva ao céu